Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre as suspeitas de namoro da Dispatch. Gente, todo ano tem isso. Vocês estão careca de saber que nesse canal tem vídeo de casal. Entra ano e sai ano, a gente fica puto com a Dispatch, mas tá todo mundo querendo saber quem que vai ser o casal do ano novo. A gente sabe que isso é uma tradição coreana. Já foram revelados casais incríveis que estão juntos até hoje, como Kim Tae Hee Rain. Eles são um dos primeiros casais de ano novo aí da Dispatch. A gente sabe que atualmente também outros portais fazem isso. E o interessante é que hoje às vezes até os próprios idols já se tiram do armário antes que a Dispatch venha. Então o Monopoly hoje não tá 100% na mão da Dispatch, mas entra ano e sai ano, fica todo mundo atento. Então a gente já tem alguns disclaimers aqui pra vocês. Fica até o final. Esse é um vídeo pra gente levar o quê? Na brincadeira, na paz, no sossego, é leve. Não é uma coisa que a gente tem que ficar muito encucado, não, tá? É uma coisa que a gente tem que levar o quê? Na maciota. Na leveza. E se você já chegou nesse vídeo, e você tá interessado nessas listas que saíram aí e pipocaram na internet, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e comenta, por favor, pra engajar. A gente vai deixar aqui em casa também uma playlist de casais. Porque, né, o que mais tem é vídeo de casal nesse canal. Então, assim, vai lá dar uma olhada, porque a gente sempre fala de todos os casais que pipocam no ano novo. Vocês já estão sabendo aquele tour de sempre. Exato. E também é muito importante vocês seguirem a gente nas redes sociais, ao lado, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, a Rochinha. A gente tá vendo muito drama por lá, muito reality show. A gente tá em todo lugar dessa internet, é só procurar. Desde que a gente começou esse canal, os casais do ano novo foram Jenkai, Momo, E o casal do ano passado foi Hyambin e Sonhadinha. A gente tem vídeo de todos esses casais aqui, já vai na playlist pra ver. Como a Nath já disse, entrando e saindo, a gente já fica ansioso pro final do ano, pra saber qual que vai ser o casal que vai ser revelado. Ano passado, a gente chegou a fazer um vídeo sobre uma lista que saiu, uma lista que foi vazada, sobre alguns possíveis casais que poderiam ser revelados no ano novo. Essa lista no futuro se mostrou completamente fantasiosa, mas a gente já teve outras listas no passado que previram Jenkai, que previram Momo e Hichu. Ou seja, tem listas que são mais confiáveis do que outras, a gente não tem muito como saber. Tem listas que são de insiders, realmente, que sabem das situações, jogam ali pra galera já começar a discutir, mas tem listas que são só fanfics da galera, que sai mesmo, realmente, do cuzão de todo mundo. E a gente não tem muito como saber qual que é uma ou qualquer outra, é uma aposta mesmo. Então, desde cara, você já tem que encarar esses vídeos como especulações. Os vídeos não passam de especulações. Tratem esses vídeos como eles são, especulações, tá, gente? Então não vem brigar nos comentários. Esse vídeo não passa disso. E outra, gente, ficar odiando vídeo de casal de YouTube e de K-pop é tão 2019, move on. Se segue em frente com a sua vida. Não gostou desse tipo de conteúdo? Vai pra outro, meu filho. Vai pra outro canal. O que não falta é canal daqui nesse site. Exato. E é muito interessante que a Dispatch não tem mais esse monopólio dos casais. A gente viu nos últimos anos, casais realmente se assumindo como Momi e Chuu. Eles se assumiram. Hiu, Na e Don não precisaram de ajuda de empresa nenhuma. Eles simplesmente se assumiram também. E Son Yejin e Hyunbin já eram uma especulação muito antes da Dispatch lançar os dois como casal. A TV já especulava sobre eles. Então, a gente já tá vendo aí há alguns anos, esse monopólio sendo retirado da Dispatch. Então, sem mais delongas, agora a gente vai analisar as listas que saíram. Lembrando, isso aqui sai o quê? Possivelmente do cuzão de muita gente. Então, não leve-se aqui como verdade. Nós vamos analisar tais quais outras listas. Como a Isadora já disse, 50% de chance de ser verdade, 50% de não ser, mas a gente sempre analisa as listas anyway, porque é o nosso trabalho como YouTuber de K-pop. Odiar canal de YouTube de K-pop é tão 2019. Então, se você já é uma daquelas pessoas como a gente já falou antes, vamos dar licença. Eu sei que é chato, e muita gente falando, gente, elas só estão dando a opinião delas, porque elas têm que ficar se repetindo toda vez, porque o público que a gente lida nesse canal é muito sensível. Sim, o público fala que esse tipo de vídeo vai atrair hate pro idol. Nossa! Se você é uma pessoa que acredita nessa frase, não assiste esse vídeo, tá? É, não é o vídeo pra você. Não é o vídeo pra você. Mas, sem mais delongas, bora pra essa lista, que eu sei que você tá aqui querendo essa lista. E pra conseguir os nomes desse casal pra esse vídeo, a gente foi atrás de listas no Twitter e na Pan, que é um dos maiores fóruns coreanos na internet, onde eles ficam lá conversando e falando sobre tudo mesmo lá. Pense na Pan como um gossip do dia. Eles não têm muita subcelebridade na Coreia, eles não têm Instagram de fofoca, eles não têm nenhum Instagram tão forte assim, se você for olhar no geral, entre as pessoas, igual é aqui no Brasil. Mas, pense na Pan como se fosse uma gossip do dia. Todo mundo comenta dos artistas por lá, e as maiores fofocas sempre focam por lá, e os rumores também. Então, é essa energia. E o primeiro casal que a galera tá especulando é a Nayeon do Twice com algum membro do Seventeen. Especula-se que seja um Mingyu. É, o que mais se fala na Pan, não tem nenhum indício. Tem nenhuma evidência. Mas também no dia de Minhoaça ano passado, eles também tiraram do cuzão. Então, assim, não dá pra gente saber se apostaria dinheiro nesse casal? Eu não. Não, não. Sinceramente. Sinceramente, não. Agora, o próximo casal a ser especulado é um que eu aposto muito o meu dinheiro. Que é um possível casal de K-drama muito popular nesse ano. Ou seja, a gente foi dar uma especulada no que estão dizendo na internet. Então, a gente já tem algumas coisas. É um casal de protagonistas de um mesmo dorama que contracenaram juntos, um dorama que foi muito popular. Então, nessa lista, a gente achou algumas especulações das pessoas. A gente tem um último dorama que acabou agora, o Happiness, que foi a volta do Parking-Shake pras telinhas. Ele contracenou com a Han-Hyu-Ju. E todo mundo tá falando que pode ser eles. Outro casal também que a galera tem falado muito são os protagonistas de Run-On, na direção do amor. Mas também não se sabe, porque tem vários outros que estão sendo especulados nessa lista. Mas talvez o nosso preferido seja o casal protagonista de Nevertheless, que é a Han-Saw-Hyu e o Song Kang. Eles são aí, amplamente tipados na internet. Existem pessoas na PAN que falaram que já viram os dois juntos em Seul. Até onde isso é verdade? Não sabemos. Não sabemos. Tem muita gente que tá falando também da Jisoo e do Jong-Hin, mas eu acho que como acabou de estrear, não apostaria dinheiro deles, não. Não diria que essa especulação se refere a eles. Mas, gente, acho que os nomes mais bizarros nessa lista seriam o On-Yang e o Uzi. Gente, ela é menor de idade. Ela tem, tipo, 16 anos e o Uzi tem quase 30. Tipo, não, gente. Não, não. Não, não. Não, não. Outro aí que pipocou muito é o Minho do Shiny com alguma membro do Twice. Esse casal, particularmente, eu achei muito interessante. Eu gostaria de ter. Se fosse pra acontecer, eu estaria aqui pra isso. Mas, assim, aquela coisa, será que, de novo, num terceiro ano seguido, a gente teria membros do Twice assumindo o namoro? Já tivemos suspeito da Cheon, confirmação de Daniel e de Rio, confirmação de Mom e Richo. Será que a gente precisaria de outro escândalo em cima do Twice depois desse ano aí que foi meio controvérsia pra elas nos charts? Eu não sei se a Joab toparia ou não colocaria o dinheiro ali pra dar uma evitada nisso, já que os fanboys do Twice são tão sazonais. Mas seria um casal sazão. Com certeza. Nós temos aí dois boy groups da quarta geração que a galera tá especulando que possa ter membros que estão namorando. Um desses é o Stray Kids com alguém do Momoland. Será, gente? Vocês acham que pode ter alguma ligação aí? As meninas do Momoland também tiveram um escândalo de namoro há muito tempo com a menina namorando o Marco? Eu não sei. Não sei. Vamos esperar pra ver, né? No caso também o outro boy group seria o The Boys. Nesse caso, a gente tem o nome do sujeito Eric do The Boys com alguém do Stacey. casalzinho do doce. Doce. Eu não apostaria meu dinheiro. Stacey rookies. Acabou de começar, já vai estar namorando? Duvido que a empresa deixe. É muito complicado. Tanto que se você for olhar o histórico de revelações da Dispete geralmente são o quê? Idols mais velhos e consolidados e atores e atrizes. Nunca é tipo rookies. É muita fanfic. Eu acho que tiraram aí do cuzão. Mas a gente agora tem que falar o quê? Do top 3. as pessoas que estão sendo as mais especuladas do ano. Tudo gira em torno dessas pessoas e toda lista que a gente achou na internet seja em fóruns seja no Twitter seja em contas anônimas que viralizaram todos mencionam sempre essas pessoas. A pessoa mais especulada dessa lista é a IU, né gente? Até porque ser a celebridade mais famosa da Coreia tem seu preço. E ela tem especulação com 3 pessoas. Como assim? Sim. Tem pessoas que dizem que ela pode estar com um membro do EXO. Pessoas que acreditam que ela pode estar com o Zico e pessoas que acreditam que ela possa estar com o Suga do BTS. Suga do BTS é um rumor antigo. É antigo já. Eles já apareceram aí com o couple outfits e coisas e indícios que fortaleceram essa teoria já tem um tempo desde o featuring deles mas é aquela coisa. É porque todo mundo fala também que a IU além de ser a mulher mais requisitada e especial e famosa da Ásia ela também tá numa idade que é muito difícil das pessoas coreanas típicas não estarem em um relacionamento já que ela tá se aproximando uns 30 anos. Aquela coisa seria um casal nossa como é que seria o Jungkook sabendo que tipo assim um bem de mente dele tá pegando a crush suprema dele. Gente imagina essa situação. Imagina você namorou para que eu sou de um. Você namorou o J-Hope? Isso é muito esquisito e eu ficar feliz pelo casal. Obviamente. Mas é aquela coisa tem que esperar pra ver porque não é a primeira vez que a IU assumiria um namoro publicamente então não afetaria a carreira dela por assim dizer mas os nomes que foram jogados que pra mim é muita querer demais imagina a IU e um gui na mão da despete a IU e um mesmo dué. Gente não teria dinheiro que faria a despete deixar de lançar um casal desses. Inclusive eu acho que eles lançaram até antes do Réveillon porque imagina se alguém consegue essa exclusiva primeiro menina. Nossa eles assim descobrindo que ia lançar. Não tinha essa de esperar. Outras pessoas que estão sendo muito especuladas é o próprio BTS a gente tem essa estava em todas as listas gente eu nunca vi uma pessoa com mais targets nas costas e alvos do que o Ter Young do que eu vi tá todo mundo falando dele primeiro ele foi linkado com aquela menina lá na galeria de arte filha do Magnata e agora ele tá sendo linkado com uma MILF todo lugar tem MILF o que é MILF? É um termo em inglês pra mulheres mais velhas e gostosas no Nas Bonitas e uma das pessoas que tá pipocando em todo lugar é a Haji Won ela é uma atriz muito famosa sul-coreana seria no caso uma mulher 20 anos mais velha que eu vi acho meio fantasioso meio acho acho meio difícil uma mulher mais velha tão mais velha tá namorando um cara não porque ele não pegaria uma mulher nessa casa não acho que seja isso mas é por causa que a mulher tá namorando um cara que não tem espaço pra namorar é não tem tempo não tem agenda pra namorar imagina uma mulher de quase 50 anos tendo que esperar um menino voltar dos Estados Unidos porque ele tava em turnê é meio difícil acho que a pessoa não estaria meio que disposta mais a isso sabe mas tava em todo lugar então a gente não podia deixar de mencionar isso aqui outro casal que tão comentando demais é umbi e de mim esse aí tem até indício de fotos aquela coisa que a galera jura que é indício né tipo fotos no mesmo lugar no mesmo lugar a galera fala com certeza eles tiraram essas fotos juntos com certeza eles estavam ali no mesmo dia na mesma hora tiraram as fotos mas assim é meio complicado a gente dizer que é por causa disso mas na última vez que a gente ignorou isso também a gente teve Genkai a gente teve Genkai então é meio complicado porque é um indício meio né whatever mas pode ser que seja real e a gente ignora tem que esperar pra ver agora o grupo mais setado nas listas com certeza é Itzi e o primeiro membro do Itzi que é pareada com alguém é a Cherion e ela é pareada com o Huyang do SF9 não é a primeira vez que a gente tem rumores de alguém do Itzi com alguém do SF9 né inclusive esse ano só teve isso inclusive tem fotos a gente não vai colocar aqui porque foi uma foto de Sassen a gente não quer muito né propagar essa foto porque é invasão de privacidade das pessoas mas era uma membro do Itzi com membro do SF9 isso todo mundo já tava sabendo já tava jogado na internet só não dava pra saber quem que era mesmo ficou uma discussão bizarra nos fóruns coreanos se era a Cherion ou a Yeji com o Chani ou o Bumbin líder do SF9 foi uma coisa que todo mundo tentou abafar mas todo mundo sabe se você é midis e você viu essa fofoca se você também é fêntase e você viu essa fofoca não tem como não dizer então uma coisa a gente sabe as meninas tem ligação com os midis do SF9 como? porque? não sabemos de todos não tô falando que eu acho que seja verdade mas de todos aí é o que menos seria fanficagem porque faz sentido o It's tá naquela fase que já dá pras meninas assumirem alguma coisa que já tá entrando no terceiro ano do grupo e o Young eles são grupos assim é um grupo mais antigo não é tipo o One Young Use que é uma coisa totalmente fantasiosa não é The Boys com a menina do Stacy é muita fanfic é muito watchpad é uma coisa que é meio que possível é não sei vamos esperar pra ver a gente também tava pipocando aí com uma coisa do B.O. que é um dos finalistas do Show Me The Money que ele já namorou a Lia só que aí parece que a galera tá falando será que vai ser o caso do ano novo mas aí tem gente que fala não eles já tiveram algo quando eles moravam no Canadá não entendi nada mas teve esse nome também e também He Chan e Hieu Jin que a gente já fez em vários vídeos tem vídeo aqui inclusive eu acho que é o maior rumor contínuo do ano né tipo assim é um negócio que durou um ano inteiro e se esse fosse o casal do ano novo ia ser um negócio tipo assim meio que full circle é tipo porque foi o ano inteiro de rumor e que Momu Hichu a galera já especulava há quatro anos e realmente era realmente foi que não é como se fosse tipo Karine e Hieu Jin que teve alguma coisa mas aí ele já matou o rumor ali e ninguém nunca mais falou é um rumor que eu constantemente tá perseguindo esses dois da hora a galera revive esse rumor então assim vai saber vai saber não tem como a gente saber agora porque a gente ainda não está no dia 31 dia 1º de janeiro né como a gente falou e vamos reiterar aqui de novo é tudo do nosso cuzão tá gente é especulação de gente na internet não dá pra gente saber mas a gente adora fazer esses vídeos especulativos porque todo ano a gente tá aqui vocês se pedem e gente é tradição né a gente gosta de ter e gente querendo ou não a gente é Maria Fifi a gente gosta de olhar pras coisas ali começar a focar especular e ver o que será o que vai acontecer aqui todo mundo é assim né gente então não dá pra ficar puto se você chegou até o final obrigada se inscreve no canal dá like nesse vídeo e é isso um beijo anjão